Ora viva a todos! Você sabia que se compraram qualquer artigo, entre os primeiros 30 dias, eles apresentaram um defeito, uma desconformidade, um telemólogo que não funciona, um mobilo eletrodoméstico que não está a fazer aquilo que devia, você tem direito a rejeitá-lo, isto é, a exigir a devolução do seu dinheiro ou a substituição para o teu artigo, não podendo a entidade impor a reparação do mesmo? Para estas e mais questões, contacte a DEC comigo. Estamos disponíveis para atender na Avenida Batalhão Casadores 9, 279 e Viana do Castelo. Seja nosso associado ou não, conte connosco!